Pai de Gabriel Diniz revela que Ana ficou triste ao ver vídeos de Gabriel e que ele também sentiu muito ao ter que vender o caminhão e os equipamentos de GD. Acompanhe. Galera, boa noite para vocês, espero que todos estejam me ouvindo. Só para a informação de vocês, joguei a barba foda, joguei tudo fora. Fiz a barba, estava meio sofrido, sofrido eu já estou, mas com a barba estava pior, muita gente ligando para mim, perguntando se eu estava bem. Os cabelos ficavam curto também, meio curto demais, ficou meio lapiando, mas tudo bem. O ônibus do GD foi vendido, está enrolado com a loana, deixei para lá, peguei algumas coisas para tocar a minha vida. Tem alguma coisa de material do trabalho de Gabriel que a gente vai ver como é que vai fazer aí. Algumas coisas, se tiver alguma música paga, que já foi paga, a gente vai se achar aí, vai repassar para o Luca. A Ana Milene Vânia está tranquila, a Ana hoje que está a minha chorosa, porque a gente estava lá vendo os vídeos de Gabriel, é foda. A Ana hoje deu uma choradinha agora de noite aqui. É normal, a gente vai sentindo algumas coisinhas, ela é mãe, se emociona mais um pouco, ela tem ligação muito forte com o Gabriel. Perder um filho não é fácil não, horrível. Se eu ainda sou casado com a mãe de GD, ela é a mulher da minha vida, pô. 31 anos. Sou apaixonado por essa mulher até hoje. Não, eu não choro não. Incrível, eu não choro. Eu fico triste um pouco, mas não choro. Eu estou mais quieto hoje, né? É hoje, é porque hoje eu fui descarregar o caminhão de Gabriel, e a gente fica vendo, porque eu vendi o ônibus dele e tive que tirar o material de dentro, já para selecionar algumas coisas que vão ser vendidas, que vão ser usadas agora. Posteriormente, com o projeto de Luca, a gente vai renovar as coisas que depreciam fácil, eu estou vendendo para comprar depois, quando for a época certa, a ocasião certa. Então, a gente fica vendo assim, fica lembrando das coisas que Gabriel fez para conquistar as coisas, e hoje é como se tivesse tudo perdido. A gente tem que vender, tem que desfazer de algumas coisas para não depreciar demais. E assim, a gente fica um pouco triste, porque é desfazendo o sonho que ele montou, mas hoje não está aqui e não tem mais utilidade para o momento. Então, a gente tem que vender, porque senão ele deprecia demais, e às vezes danifica mesmo parados. Quebra, não funciona mais que algumas coisas eletrônicas. Então, eu tenho que vender, estou selecionando, separando, aí dos cases com o nome GD, 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 Gabriel Diniz, Gabriel Diniz. A lameira do caminhão tem o nome Gabriel Diniz, o cara que está comprando, trabalha com som e diz que não vai tirar, vai deixar como lembrança. Isso machuca um pouquinho, mas assim, tudo é necessário passar para que se concretize. Tudo na sua vida tem que passar, eu não diria assim, mas tem que passar com qualidade, para você passar por todos os momentos com dignidade, com respeito, com seriedade, com comoção quando é necessário, com amor. Mas tudo você tem que passar para que tudo se concretize, se finalize dentro do seu coração, para que tudo seja concretizado dentro da mente da gente, do coração da gente, cada etapa seja terminada. Então, é necessário a gente passar por tudo isso. E isso tudo acumula uma coisa no subconsciente, e a gente, em dado momento, a gente fica um pouco mais triste, a gente fica nostálgico, começa a lembrar dele, começa a lembrar dos momentos que ele falava das coisas dele. E hoje o que eu vi foi a dimensão da inteligência de Gabriel. Tanta coisa dentro do caminhão, que isso era parte da estrutura que não andava nem com ele, andava num caminhão. Tanta coisa, tanta placa, tanta mesa de não sei o que mais lá. E ele sabia de tudo, cara. Ele projetou aquilo tudo, ele pedia para comprar aquilo tudo. Ele tinha uma cabeça extraordinária. Eu me sentia um verme perto de tudo o que ele era hoje de tarde. Me sentia muito pequeno, porque eu não entendia muitas coisas, não compreendia muitas coisas. Isso enaltece a qualidade do Gabriel, como ele era um garoto realmente extraordinário, um garoto excepcional, muito inteligente. Inteligentíssimo, em todos os sentidos. Inteligente em projetar futuro, inteligente em criar estrutura, inteligente em estar buscando música, estar criando formato. Inteligente em... a voz dele era espetacular. A voz do Gabriel era extraordinária. Eu hoje digo uma das vozes mais bonitas do Brasil, a voz do Gabriel. Então, assim, a gente fica nostálgico, porque tinha todo um projeto montado e a gente hoje desmontando, por necessidade de desmontar, pelo fato de que muita coisa está parada, vai ser danificada. Então, a gente não pode ficar com isso parado. A parte eletrônica tem que ser vendida para, posteriormente, quando a gente precisar, no projeto de lucro, a gente chegar a um tamanho, a gente recomprar com produtos atualizados, mais modernos, está entendendo? O que não é eletrônico vai ficar, como grid, as iluminações como... Mas a que tem parte eletrônica, ela tem que ser vendida. Como diz o Matu, tem que ser queimado, vender. Não pode ficar, porque ela danifica. É igual a TV que você liga, passa um tempo... Os LEDs têm que ser vendidos, porque ele passa um tempo... Se ele passar muito tempo desligado, quando liga, ele não funciona. Então, dá problema. Então, o prejuízo é maior. E como eu vendi o caminhão, porque é muito grande e a gente não está usando essa estrutura, nem vai usar essa estrutura agora, eu vendi agora. Na hora que vem o lugar precisar de uma estrutura, a gente provavelmente compra um ônibus, compra um caminhão, alguma coisa faz na hora certa, né? Mas tudo tem que ser vendido para que não haja um prejuízo maior. Então, a gente fica um pouco triste quando vê esse momento. A voz do Gabriel é extraordinária. E a gente tem que ter racionalidade para separar bom senso das coisas, sabe? No tempo de Deus. E a gente tem que ter discernimento para acompanhar esse tempo. Gabriel, eu estou fazendo uma chacrazinha ali no cone. Eu já tinha começado há muito tempo. Eu vou fazer a capela dele em São Francisco, que já está feita. E eu vou comprar uma cadeira de fio, cadeira de balança de fio, que eu descobri que ele ia numa peixaria aqui e sentava na cadeira de balança de fio. E lá em Neto Guedes, ele também sentava numa cadeira de fio. E eu vou comprar uma cadeira de balança de fio. E vou botar lá na granja, para quando a gente estiver reunido, a cadeira dele está lá, livre para ele, sem ninguém sentar. Vai ser uma representatividade do Gabriel essa cadeira de fio. Obrigado, obrigado. Não, mas eu não choro, não é porque eu me reprima, não. É porque eu não sou assim, não. A minha emoção é mais em forma de dor. Meu corpo dói, não é... Eu não consigo chorar. Meu corpo dá uma travada, dá uma... A musculatura trava, o estômago trava. É um emocional diferente. Ele sentava numa cadeira de fio, o cara, e dizia, ah, eu quero ficar só um minutinho aqui. Aí fazia umas lives lá, ajudava o pessoal. E eu quero comprar essa cadeira de fio, exatamente como ele gostava. Porque é uma cadeira muito simples, sabe? Para quem é do Nordeste aqui sabe, é uma cadeira muito simples. E eu vou comprar, eu quero que essa cadeira esteja presente lá. Lá vai estar o nome dele. Vai ser nenhum nome, para não ficar arremetendo. Mas todo mundo vai saber. E essa cadeira de Gabriel, e ninguém é para estar sentando nela. A música do Arroba, não. Ele conheceu a outra música, que é da senha, né? Pegue a senha do meu celular. Ele até Gabriel cantou. Muito forte essa música. Quem está cantando é Deivinho. E... Até houve um desconforto. Essa música é de Lucas. Lucas liberou para o Deivinho cantar. Aí Deivinho agora liberou para uma garota, para ela cantar como se ele fosse o dono da música. E ele não é o dono da música. A música é de Lucas. E quem ia cantar era Gabriel. Gabriel cantou em três shows e a música cresceu muito. Só que Gabriel disse, Pai, eu não vou cantar mais não, porque o Deivinho está cantando. Eu não acho legal. É como se eu estivesse tomando a música que ele já está... Ele já tinha levantado o sucesso dela. Quem levantou primeiro foi Deivinho. Só que o Deivinho deu uma patinada aí com o Luquinha. E passou a música para a garota como se fosse dele. E ele está errado. Ele sabe que está errado. Por isso que a gente vai lançar o nosso CD com essas músicas, com essa força toda, para que o pessoal saiba de quem é a música realmente, que é a do Luquinha. A casa que ele estava construindo, eu já parei desde o terceiro dia que ele faleceu. Cara, isso não existe não. Está construindo em casa não. Uma casa gigantesca de 750 metros, eu e a mulher sozinhos. Isso é loucura. É claro que o Lucas não vai imitar o Gabriel. Essa pessoa perguntou a Mora Cris. É lógico que não vai imitar o Gabriel. O Lucas já é daquele jeito e não vai imitar o Gabriel de maneira alguma. Até porque a voz é diferente. Mas tem as mesmas loucuras, os mesmos trejeitos. E não vai fazer nada forçado. Vocês vão perceber a naturalidade da coisa acontecendo. Claro que o Gabriel é o único. E a ideia nem é ninguém copiar ele, não. Tem um cara aqui em Recife que está copiando assim. É igual o Gabriel, chegou ao seu CIS e eu queria participar do projeto, para ajudar com a minha voz, bababá, bababá. Mas isso é uma coisa que não tem nada a ver, cara. Copiar alguém é muito difícil. Principalmente alguém que faleceu. É mais difícil ainda. E o alguém já tentou boicotar o Gabriel por inveja? Claro. Muita gente. Gabriel tinha o costume de pedir a bênção? Tinha. Eu coloquei isso nele. Gabriel, meus filhos só não fazem uma coisa, que eu nunca pedi para eles, eu nunca exigi isso, que me chamasse de senhor. Eu acho que o respeito, ele vem de dentro. Não precisa ser chamado de senhor. Apesar que eu gosto de respeito. Mas essa condição de senhor, eu nunca queria. Mas dava bênção. Milena até hoje dá bênção, eu abençoo ela, eu beijo nela para dormir. O sucesso é disciplina. Gabriel era muito disciplinado. Isso puxou da família da mãe dele. Olha, filho, você tem que criar com carinho, assim. Tem que dar bênção a você. Tem que criar esses costumes antigos. Esses costumes antigos é que aproxima a família. Esses costumes modernos distanciam a família. Transforma filhos em colegas de estudo, colegas de trabalho. Filho não é colega, filho é filho. Filho tem que se colocar no lugar de filho e pai no lugar de pai, mas com amor. E esses costumes antigos reproduzem isso perfeitamente. Beijo para vocês. Deus abençoe vocês. Inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe. Obrigada e até o próximo vídeo.